Teve gente falando que você provavelmente tem até mais apoio em relação às suas obras, seu livro, de fora do Brasil do que daqui. Como é que é isso daí? Eu tenho apoio de fora do Brasil, sim, mas não posso reclamar aqui no Brasil. Eu posso reclamar no sentido do seguinte, que aqui no Brasil o Kim Bandeiro, ele briga muito um com o outro. É muita rixa, coisa que eu já tenho falado há algum tempo. Que às vezes uma opinião particular se torna motivo de uma briga absurda e as pessoas gostam de resolver as coisas atrás de polícia, atrás de juiz. Então quer dizer, ele é o Kim Bandeiro que cultua o espírito fora da lei, mas que quer estar atrás da polícia e atrás da justiça. Então, tipo, pra mim, eu acho que se você for homem o suficiente ou mulher o suficiente, você senta na frente da pessoa e conversa com ela até você chegar num denominador comum. Então, assim, pra mim, eu prego que os Kim Bandeiros, eles deveriam ter mais conversas um com o paro com os outros e menos ego e tentar desmerecer o trabalho de uma pessoa e inventar conversas. A gente já viu gente inventar que fulano estuprou um, que fulano aliciou o outro, que a gente sabe que é mentira, sabe? Casais que tentam ser destruídos através de fofoca. A gente pegou agora há um tempo atrás aí um companheiro nosso que já esteve aqui, que passou por um processo de fofoca tão grande, tão absurdo que tá, sabe? Então, o pessoal faz, eles entram na Deep Web, montam perfis na Deep Web, depois eles colocam no Instagram, no Facebook e falam o que eles querem de você. Porque a grande merda é que, querendo ou não, a internet, ela ajuda muito a divulgar muita coisa, é uma abertura de caminhos, mas ao mesmo tempo é uma casa de loucos. Porque, assim, ela dá espaço pro cara se tornar um leão e quando você chama pra, vem pra verdade, o cara vem em pônei, se vem. Porque a grande maioria vem em fake, se vem, sabe? Então isso é muito absurdo. Os caras não botam a cara, eles não botam a cara, sabe? E uma das coisas que eu faço, eu faço o que eu tô fazendo aqui, eu não tenho medo não, velho. Eu venho aqui, eu falo mesmo. Só que eu não tô falando mal de ninguém. Não. É que nem aquele lance da família que a gente falou de início, a minha família inteira me repudia pelo fato de eu ser ovelha negra. Eu sou ovelha negra mesmo, que eu seja vermelha, vestida de pintas brancas, com luzes amarelas e pisca-pisca. Ninguém bateu na minha casa perguntando se eu precisava de água, de leite, de qualquer coisa, ninguém paga minhas contas, ninguém. Pelo contrário, se eu ando bem vestida, se eu ando bem arrumada, se eu tenho a possibilidade... Eu tava cheio do sarro dela na live agora. Sabe por quê? Porque eu trabalho. Porque eu tava com a camisa e vição no Lohan. Cara, é porque eu trabalho. Sim. E trabalho muito. Eu tô de madrugada emitindo nota fiscal. Eu não trabalho pouco. Sabe qual que é o detalhe? Eu tô vendo o negócio aqui do sorteio, mas assim, vocês conversando aí. É que teve uma situação que você veio aqui de Prada. Ninguém abriu a boca. Não. Ela veio de Yves Saint Laurent. Você veio de Prada? Ela veio de Yves Saint Laurent. Ah, você tá sentado o pau. Senta o pau. Sabe, cara? Mas sabe quem tá sentado o pau? É o invejoso. É homem. Sim. É homem. É um puto do invejoso. Cara, se você não tem condição de fazer, de comprar uma, me manda seu pix. Eu te mando um dinheiro, eu te ajudo a comprar. Eu não tenho condição, Priscila. Eu vou te mandar um... Eu te mandar um... O que é isso?